Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje, como desinstalar o seu Windows Defender. Se você está tendo problema com travamentos no seu computador, por causa do Windows Defender, fica comigo até o final do vídeo, que você vai aprender a remover ele por completo e acabar com os travamentos do seu computador. Antes disso, gente, quem puder, dá aquela forcinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário. Se caso não der certo com você, eu te ajudo pessoalmente. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que vocês vão fazer, vão entrar no link que eu vou deixar para vocês aí, ou é só digitar o que está escrito aqui, iobit.com, e baixar este programa aqui, iobit Unlocker. Na InDownload, ele é bem pequenininho. Feito isso, você vai instalar ele no seu computador. Ele é bem rapidinho para fazer a instalação. Depois que você fizer a instalação dele, o que nós vamos fazer? Você vai lá abrir o meu computador, este computador, vai no disco C. Dois cliques no disco C. Depois vamos lá em Windows. Vamos procurar aí a pasta System32. Certo? Achou a pasta, abre ela. Aqui dentro, nós vamos procurar três componentes. Certo? Então eu vou deixar aqui na descrição, vou escrever aqui no vídeo para vocês. Vocês vão digitar o primeiro que a gente vai procurar, SC.EXE. Digita aqui em cima, SC.EXE. Ele vai abrir vários arquivos aqui para vocês. Porém, você vai no aplicativo. Aqui no Windows 11, ele está escondendo o .EXE, tá? Mas ele está aqui, ó. SC. Ele é um aplicativo. Agora, aqui que vocês vão fazer o seguinte. Clica com o botão direito. Mostrar mais opções. Novamente. Clica com o botão direito. Agora, vai ter a opção aqui para vocês. Iobit Unlocker. Clica nele. Ele vai pedir a autorização para você. Ele vai abrir. Correto? Vocês vão ver que agora está aqui, ó. SC.EXE, que é o que a gente está pesquisando. Clique aqui e coloque Delete. Ok. Pronto. Já foi completamente removido esse primeiro. Vamos no segundo. Segundo é Smart Screen. Então, digite aqui ou copie o que eu vou deixar para vocês aí. Pode só copiar. Dá um colar aqui. Ele já achou aqui, ó. Smart Screen, aplicativo. Clica com o botão direito. Mostrar mais. Novamente. Clica com o botão direito. Mostrar mais opções. Iobit Unlocker. Clica nele. Autoriza. Abriu. Só confere. Smart Screen.EXE. Agora, vem aqui. Delete. Ok. Pronto. Segundo componente removido. Agora, vocês vão pegar o terceiro componente, que é o Security. Esse daqui também fica rodando em segundo plano. Copia. Vai lá no Pesquisar na barra superior lá em cima. Dá um colar. Ele vai procurar para vocês. Ele vai procurar para vocês automático. Achou. Confirma aqui que é um aplicativo. Novamente. Clica com o botão direito. Mostrar mais opções. Iobit Unlocker. Clica nele. Clica nele. Autoriza. Sim. Agora aqui. Confirmamos que é o mesmo serviço que estamos querendo. Faz a remoção. Delete. Ok. Feito isso, o seu Windows Defender já não está mais no seu computador. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Antes de fazer a remoção, crie um ponto de restauração. Se caso, se você se arrepender, é só restaurar o sistema. Tá? Mas pode fazer que ele vai estar totalmente removido. Vamos ver se removeu. Feito isso, só para dar uma confirmada. Vem aqui em Sistema. Abrir o sistema. É só vocês olharem aqui embaixo, do lado esquerdo. Privacidade e segurança. Já está até... Pode ver que você clicar aqui nele, ele não vai nem abrir. Ele vai mostrar algumas coisas aqui da segurança do Windows. Tá? Porém, o Windows Defender já foi removido. Só reiniciar o computador, vai estar funcionando perfeitamente. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.